E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês, dessa vez é um vídeo diferente galera, que a gente decidiu gravar em live e levar pro YouTube pra auxiliá-los e ajudá-los, meio que um guia do Iconswaps 1 do FIFA 21, muita gente quando vem os Iconswaps fica se perguntando quais as opções que valem mais a pena, o porquê, então eu resolvi fazer esse vídeo como um guia pra auxiliar vocês, lembrando que aqui a gente vai mostrar basicamente a minha opinião sobre as coisas com a ajuda do meu chat da live, mas vocês tem total direito de discordar, então esse vídeo não transparece 100% a verdade, pode ser que a gente esteja equivocado, mas a gente tá usando aqui a nossa experiência que a gente tem com o FIFA Ultimate Team, de jogar o jogo diariamente, as nossas concepções na meta do jogo, as probabilidades, possibilidades de pack pra auxiliá-los, dar uma mão aí pra vocês tomarem a decisão, mas a decisão tem que ser sempre vocês, Então, pra quem não sabe, o Iconswaps você coleta no máximo 18 tokens, então esse primeiro Iconswaps que veio galera, eu vou até mostrar na tela pra vocês aqui, tá no lançamento de itens galera, ou não? Não sei se tá no lançamento de itens, eu vou encontrar a tela aqui que tem os Iconswaps, mas você tem um total de 18 Iconswaps pra pegar essa primeira temporada, E esses 18 você vai poder gastar de acordo as possibilidades que vem aqui na opção dos DMS, então aqui tem todas as possibilidades, a gente colocou numa planilha que eu vou mostrar pra vocês mais detalhado, e a gente criou todas as probabilidades possíveis, todas as possibilidades, as alternativas, perdão, possíveis considerando os 18 tokens, né? Algumas opções tem até 17, 16 tokens, mas considerando ali uma quantidade alta de tokens, uma vez que todo mundo vai conseguir pegar esses tokens, né? Você consegue pegar por meio de gameplay, jogando lá no Amistoso, jogando no Squad Battles, é demorado, mas você tem um tempo legal pra fazer, então, todas essas possibilidades galera, aqui no jogo, na aba de trocas, tem na tela de trás a quantidade de tokens, né? 5, 6, é 7, 3, 2, 1, então, a gente colocou isso aqui, tudo numa planilha, que eu vou mudar agora a tela pra vocês, pra auxiliar vocês mais facilmente, tá galera? Então, aqui tá a nossa planilha, a gente colocou todas as opções, as combinações possíveis, considerando o total de 18 tokens, tá? No máximo, então, como eu falei, algumas são 17, 18, 16, tem até 15 e 14. As opções de menos token, acabam estando dentro dessas opções aqui, né? Como desmembradas aqui dentro. E, com a ajuda do chat, eu fiz uma avaliação de A, B ou C pra cada opção. E eu perguntei pro meu chat, né? Sendo A uma opção que vale muito a pena, B uma opção que mais ou menos, e uma opção C vale menos a pena, que não vale a pena. E a gente classificou essas opções de A, B e C, conforme eu falei pra vocês, tá galera? Então, pra ficar mais fácil pra orientar vocês, eu vou ordenar isso aqui, de A até Z, e aí ele vai colocar pra nós as melhores opções, depois as opções que a gente crê que não valem tanto a pena, né? Que são de irregulares, e a opção C, que não vale a pena de maneira alguma, na nossa opinião, tá? E isso foi baseado em alguns conceitos. Primeiro de tudo, qual o conceito desse Icon Swap? As opções de Icon exato, certo, que você escolhe, que é o Vidit, o Raj, o Coleman, o Hiker, o Sucker, acho que são esses, não são Icons meta. Não são Icons que vão evoluir muito a maioria dos times dos jogadores no estágio atual do FIFA. Se tivesse vindo Icons um pouquinho mais interessantes, eles teriam um peso maior aqui. Mas, na nossa opinião, os Icons que vieram não estão dentro da meta do jogo. Ou seja, a maioria dos jogadores já tem jogadores melhores do que eles, então não compensaria colocá-los no time, tá? Isso não quer dizer que os Icons são ruins. Isso quer dizer que os Icons não compensam diante da quantidade de tokens que eles pedem e diante da meta do jogo. E demora também que você vai conseguir pra pegar esses tokens. Porque, por exemplo, o Anri, você tem que 17 tokens. Você só vai conseguir pegar ele daqui a mais de um mês, né? Acho que até dois meses, né? O pessoal pode... É, o Anri eu esqueci de falar, meu chat tá me lembrando. O pessoal pode até me ajudar. Então isso tem que ser colocado também na balança, porque você não vai conseguir pegar o Anri agora. Mesmo que você consiga jogar 24 horas por dia, se não tem disponível agora todos os tokens. Por mais que seja 18 tokens totais, agora só estão 8 disponíveis. Os outros 10 vão vir daqui a um tempo. Então quando chegar lá na frente, o Anri 90 já não vai ter a mesma relevância que ele tem hoje. Ele vai ter menos relevância, porque o jogo já vai ter avançado e já vai ter cartas melhores. Então, dito tudo isso que eu tô ilustrando pra... Porque muita gente não joga o jogo em nível hardcore, né? Não é todo mundo... A maioria das pessoas que me assistem joga esse jogo diariamente. Mas é importante a gente ilustrar isso pras pessoas que não têm também todo esse conhecimento. Que não têm todo o tempo pra jogar. Porque esse vídeo eu acho que vai atingir todo o público, né? Do público mais casual até o público mais hardcore. Por isso que eu tô fazendo essa introdução. Não é por enrolação não, tá galera? Então, vamos lá pras opções. São 11 disponíveis, tá? É... Não, mas é que são 3 que é pack, galera. São 8 agora e depois 10. Porque são 11... Eu tô gravando em live, por isso que eu tô conversando com o chat. São 8 agora porque 3 das atividades dão pack. Dos amistosos, tá? Então, são 8 agora e 10 depois. Dito isso, vamos pras opções. Quais as combinações que a gente achou de nível A? Ou seja, aquelas combinações que valem a pena. Considerando tudo, de custo-benefício. A primeira delas, a opção de um pacote de ídolo médio garantido 8 ou 9 mais. Que vai te custar 16 tokens. E mais a opção de 2 packs ultimate. Que vão te custar mais os 2 tokens. E vai dar um total de 18. Porque dentro da gama de ídolos médio 89 mais, você tem uma boa quantidade de ídolos bem utilizáveis. Uma boa quantidade de ídolos que estão na meta. E tem também alguns ídolos que são inutilizáveis, que são ruins. Mas isso, né? Se tivesse só ídolo bom, aí todo mundo iria nessa opção. Mas a gente considerou essa opção de nível A. Porque considerando o nível dos ídolos certeiros que eles mandaram. Sucker, Raj, Yanhee. Acaba compensando e valendo mais a pena você apostar na tua sorte. Você pegar um pack que garanta um ídolo médio 89 mais. E ainda 2 packs ultimate. Que são 2 packs de 125 mil moedas, tá galera? Então, são os packs que você abriu durante um evento. Que você tem uma chance grande de tirar uma carta do evento. São os packs que são disponibilizados na loja. Em Lightning Round, pra quem usa Fifa Point. Então, a gente colocou essa opção como nível A, tá? Colocamos também como nível A a opção de pegar com 15 tokens. Um pacote de ídolo médio ou prime. Essa é bem legal. Porque você pode tirar um ídolo prime. Não é garantido, mas tem a possibilidade. E ainda com 3 tokens. Pegar a opção de 5 jogadores 85 mais. Um pack que vai vir 5 85 mais. Que você já farma automaticamente 5 85 mais. Que vai te dar ali. No mínimo, se você tirar os piores possíveis 50 mil. De receita pra DME. É inegociável, mas 50 mil de receita de forragem. E ainda vai te dar a possibilidade de tirar um jogador de overalto. E um jogador bom também. Então, essa opção a gente colocou como uma opção A. Colocamos também a opção de 10 tokens. Que é um pacote de ídolo baby ou mid. Junto com a outra opção de 8 tokens. Por um pacote de ídolo baby. Ou seja, você consegue ter um garantia ídolo baby. E um garantia ídolo baby ou mid. Com 18 tokens. Pagando 8 no garantia baby. E 10 no garantia baby mid. O que é bem legal também. Porque você tem a emoção de tirar alguma coisa boa. Você pode tirar dois ídolos inutilizáveis. Mas a gente colocou o A justamente pela emoção. E por você se dar a possibilidade de tirar alguma coisa legal. Porque por mais que a maioria das pessoas vai dar azar. A gente tem que ver que você só vai ter chance de ter sorte. Se você arriscar. Por isso que a gente colocou isso como um nível A. Colocamos também a opção de 10 tokens de pacote de ídolo baby mid. Junto com o pack de 25 jogadores 8-3+. Que é bem legal. Um garantia de 25 8-3+. Te dá também um pack weight. Uma possibilidade de tirar muita forragem. Para você farmar DMA e forragem de valor. E ainda você consegue pegar os 5 jogadores 85+. Porque você paga 10 tokens no pacote de ídolo baby mid. 5 tokens nos 25 jogadores 8-3+. E 3 tokens nos 5 jogadores 8-5+. Então a gente colocou essa opção como um nível A. Colocamos a opção de pacote de ídolo baby mid. Junto com os 25 83+. E junto com os 10 packs ultimate. Então aqui você pode escolher entre os 5 85+, Que custa 3 tokens. Ou os 2 packs ultimate. E essa opção inclusive vai sobrar um token. Você só vai precisar pegar 17. Então se por uma razão você perdeu um token. Ou não vai ter tempo de coletar um. De fazer o que você precisa. Você consegue ter essa opção. Que ainda é uma opção A na nossa opinião. E essa aqui é bem legal. Porque se você é muito ocupado. E não conseguir e perder 3 tokens. Você vai conseguir com 15 tokens. Pegar um pacote de ídolo baby mid. Os 2 packs ultimate. E o pacote de 5 jogadores 85+. Tá galera. Que vai ser um total de 15 tokens. Então essa opção é bem legal. Para aquelas pessoas que não tem tempo. De fazer a nível hardcore. E vão acabar perdendo no máximo 3 tokens. E a última das opções galera. Que a gente colocou como nível A. É a opção de pacote de ídolo baby. Por 8 tokens. Pacote com 25 83+. Com 5 tokens. Pacote com 5 85+. Com 3 tokens. E os 2 packs ultimate. Essa opção foi a favorita de muita gente. Aqui na minha live. Tá galera. Porque você tem a chance de ter um garantia ídolo baby aqui. Você tem os 25 83+. Que você pode tirar a carta especial. Pode tirar a icon. Acho que você pode tirar a icon. Você pode tirar o forragens. Para farmar um jogador que você quer. E ainda você vai ter os 5 85+. E os 2 packs ultimate. Esse aqui. Para quem gosta de emoção. E para quem gosta ali do cassininho da EA. É a melhor das opções mesmo galera. Você vai ter que coletar os 18 tokens. Mas você consegue. Desmembrar. E espalhar nessas 4 opções. E a gente colocou de nível A. De nível B. Que a gente achou que não vale tanto a pena. A gente colocou. Todas as opções envolvendo o Rage 89. Porque ele custa 9 tokens. É uma carta boa. É uma carta boa. Mas não é uma carta ótima. Você consegue ter cartas do nível dele para melhor. Por preço acessível no mercado. Então a gente não considera como uma mega opção. Por 9 tokens. Algumas das opções do Rage 89. Vem junto com os packs. Junto com o Vigit 85. Mas a gente colocou. Inclusive o Rage e o ídolo Baby. Mas pelo fato do Rage não ser um ídolo tão competitivo. Na minha e na opinião da maioria das pessoas do meu chat. A gente colocou ele como uma nota B. Colocamos B também nas opções envolvendo o Coleman 91. Porque o Coleman 91 é a mesma coisa. Ele é um ídolo prime. Zagueiro holandês. De 13 tokens. Que não tem o pace suficiente para estar na meta. A gente sabe como o pace é importante. Tanto que um dos melhores zagueiros do jogo ouro. É o Joe Gomes. Que tem basicamente só pace. Porque o passe dele não é tão bom. Os dribles não são tão bons. A defesa é ok. O físico é mediano. Então você vê como o pace é importante. Já o Coleman 91 não é uma carta que tem muito pace. Então apesar dele ter stats muito bons nas outras estatísticas. Ele não tem aquilo que ele precisa para ser meta no jogo. Que é o pace. Então a gente decidiu dar nota B para ele. E colocamos também algumas opções envolvendo aqui o pacote de ídolo médio. Porque a gente achou que compensa mais você arriscar pagando menos tokens aqui no Baby Mid. Do que você pagar 12 tokens por um garantia ídolo médio. Ainda mais considerando que você tem por 16 tokens. O mesmo garantia ídolo médio porém garantido 8-9+. Que já vai excluir muitos ídolos que tem over 8-8, 8-7. Acho que 8-6 tem um ídolo midi se não me engano. Não lembro. Acho que o mínimo é 8-7. Vai excluir alguns ídolos que não são tão bons. Então vai te dar uma chance melhor. Nós decidimos colocar B tá galera. E nós colocamos como B também o player pick do ídolo Baby. Muita gente pediu para colocar A nesse aqui. Porque é legal o player pick te dar uma chance maior de imitar. Porque ele vai te dar 3 escolhas de ídolo Baby. Não é apenas um pack aleatório. Mas a gente decidiu colocar B no fim das contas porque custa 17 tokens. Então se você pegar isso aqui e você não tirar alguma coisa boa. Você colocou a perder toda a sua temporada de Icon Swaps. Eu acho que pelo custo não compensa. Na minha opinião isso aqui deveria ser um pouco mais barato para que a gente desse nota A. Certo? E partindo para aquelas opções que a gente acha que não vale a pena. As opções envolvendo o Sucker. Não acho que compense pagar 11 tokens do Sucker 87 de maneira alguma. As opções envolvendo o Hiker 90 que tá 14 tokens e não é um ídolo meta. E o Anri 90 que tá 17 tokens. Se fosse o Anri Prime, mas é o Anri Mid. Como ponta. Que ainda é mais difícil de linkar. E como ponta esquerda que é onde tem a maior quantidade de opções no mercado de jogador. Que tá cheio. Tá saturado de ME e de PE no mercado. Então a gente colocou nota C. Para todas as opções envolvendo o Hiker, Sucker e o Anri 90. E colocamos nota C também nas opções envolvendo o Vidit. Porque o Vidit por 7 tokens eu acho que não compensa também. Ele é bem barato no mercado galera. Não tem stats bons. Não tem muito pace. Então apesar de ser um arco muito forte. De ter muito físico para zagueiro. Ele não tem aquilo que o jogo pede. Eu acho que deu para resumir de uma maneira rápida para vocês. Eu não quero que esse vídeo se estenda muito. Mas mais uma vez essa é a nossa opinião. A opinião minha e do pessoal que me auxiliou aqui na live. Eu estou ao vivo para quase 3.500 pessoas nesse momento. Que me auxiliaram desde o início nisso. Eu espero que isso tenha ajudado a você que viu o vídeo no YouTube. E que possa ter clareado as opções aí para vocês fazerem o Icon Swap. E tentar tomar a melhor decisão. Beleza galera? É isso. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. 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 E um abraço do Pelegrino.